Se vir todo esse sangue em você. Entendi. Você tá certa. Algum problema? Por que você está batendo no portão? É você. Ele disse, é você. Wrangler, o que houve? Por que toda essa barulheira? Espere, eu já vou abrir o portão. Se estiver voltando para o presídio masculino, Leng Wrangler, será que poderia vir comigo até a capela? Eu preciso muito falar com você. Não é um guarda. O que significa isso? Não é um guarda e nem um prisioneiro. Que roupa é essa? Que esse cara tá usando?